Rol de Show Angola 40 anos Os melhores artistas na tua cidade Para a celebração dos 40 anos Da nossa independência Malange, dia 29 de agosto A partir das 18 horas Campo 1º de maio Com os artistas Yuri da Cunha Os Tunesa Kejuan e J.D. Ana Joyce Lima de Sueg e Chobar Apoio Governo da província de Malange Patrocínio Sonangol Angola em festa Produção Arcavelha Entretenimentos